Olá alunos, olá professores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilvano e hoje nós vamos falar sobre xadrez. Mas antes de começar essa aula, alunos, não esquece de acessar a sua atividade lá no Classroom, responde as duas perguntas, clique em enviar e pronto, a tua presença já está confirmada. Muito bem, vamos para a aula e como vocês podem perceber, hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre xadrez. Mas antes, faremos uma pequena retomada do que estudamos na aula passada. Muito bem, então na aula passada a gente estudou a origem do xadrez, viu a lenda que teria surgido lá na Índia, a história, a lenda mais conhecida e atribuída a Cisar. E se você não assistiu a essa aula, veja na aula anterior que tem uma explicação bem bacana dessa lenda. Vimos também que o xadrez é disputado por dois jogadores, utilizando um tabuleiro com 64 casas, sendo que existem 8 fileiras e 8 colunas, que são alternadamente em claras e casas escuras. Cada jogador possui 16 peças, vimos as peças na aula passada também, foi apresentado. E o objetivo é que cada jogador, ele vai buscar colocar o seu rei, colocar o rei oponente do seu adversário, não o seu, colocar o rei adversário, sob ataque, ou seja, numa ameaça, de tal maneira que o oponente não tenha como fugir dessa ameaça, ele não consiga escapar dessa ameaça. Esse é o objetivo do jogo, a gente chama isso de checkmate, ou simplesmente mate. Apresentamos o tabuleiro, vimos o tabuleiro na aula passada, são 64 casas, essas casas são divididas em casas claras e escuras, são 8 colunas e 8 fileiras. As colunas recebem um nome de letras, que vai de A até H, e as fileiras, elas têm números que vão de 1 até o número 8. Sendo assim, cada casa tem o seu nome próprio, como por exemplo, essa primeira casa que a gente vai chamar de casa A1. Apresentamos as peças também, vimos que existem peças que a gente chama de peão, tem a torre, cavalo, o bispo, a dama, e a peça mais importante, o rei. Agora a gente vai para a nossa primeira atividade. Nessa primeira atividade você vai completar o tabuleiro. Então nós temos aqui um tabuleiro vazio, e você vai completar as peças do tabuleiro. Você pode desenhar a pecinha aqui dentro do tabuleiro, ou você pode simplesmente colocar uma letra que represente aquela peça. Por exemplo, um P para peão, um T para to, e assim por diante. Um C para cavalo, a primeira letra de cada peça. Você vai completar isso aqui, lembrando que aqui nas colunas, nas fileiras 1 e 2 são as peças brancas, e nas fileiras 7 e 8 são as peças escuras. Então um tempinho para você completar, e a gente já retorna para corrigir essa tarefa. E aí Tchau, tchau. 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 Muito bem, voltamos e vamos completar agora esse tabuleiro com as peças. Então vamos lá. Temos aqui as peças, na fileira 1 e 2, as peças brancas e na 7 e 8 as peças escuras. Aqui nós temos então na fileira 2 todos os 8 peões e na fileira 7 todos os 8 peões escuros. Na sequência, em cada canto nós temos uma torre. Ao lado da torre nós temos um cavalo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ao lado do cavalo, mais ao centro, nós temos os bispos, bispo e o bispo. Do outro lado também as peças escuras da mesma maneira, as torres nos cantos, ao lado da torre o cavalo, ao lado do cavalo os bispos. E agora sobrou apenas duas peças para completar nessas duas casas, que são a dama e o rei. Como que a gente sabe qual que é a dama e qual que é o rei? Então nós temos aqui a dama e o rei. O rei, geralmente ele vai ter na sua coroa essa cruz. Então ele carrega uma cruz da sua coroa. Então a gente sabe que essa peça é o rei. E essa peça então é a dama. E como a gente sabe aonde colocar a dama e aonde colocar o rei? A dama branca, nós sempre vamos colocar na casa branca dessas duas casas que sobrou. Afinal sobrou apenas duas casas, uma branca e uma casa preta. A dama de cor branca, a gente sempre vai colocar ela na casa branca. E a última casa que sobrou foi a casa preta, onde vai o rei. Para as peças pretas, aqui do outro lado, a gente vai colocar a dama preta na casa preta. E o rei de peça de cor preta vai na casa que sobrou, que foi a casa branca. Ok? Nesse caso, você vai perceber que as damas, uma vai ficar de frente para a outra. E o rei também, um vai ficar de frente para o outro. Se ficar dessa maneira, está certo. E uma coisa bem importante é que a casa branca do lado direito de cada jogador, a casa do lado direito de cada jogador precisa ser uma casa de cor branca. E a casa do lado esquerdo de cada jogador precisa ser uma casa de cor preta. Isso também é bem importante, porque senão o tabuleiro foi montado errado. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Vimos, então, quais são as peças, como elas são posicionadas no tabuleiro. E agora a gente vai estudar os movimentos de cada uma dessas peças. Vamos começar primeiro pelo movimento do rei, que é o movimento mais fácil da gente aprender. Então, vamos começar pelo rei. O rei pode se mover em qualquer direção. Qualquer direção ele pode se mover. Porém, ele pode se movimentar apenas uma casa por vez. Apenas uma casa por movimento. Então, se esse rei está nessa casa, os pontos vermelhos é onde o rei pode se movimentar nesse lance. Então, ele pode ir apenas uma casa em qualquer direção. Então, ele pode vir aqui, 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 em todos esses lados, apenas uma casa. Agora, vamos falar da dama. A dama, ela pode se mover em qualquer direção, porém, quantas casas elas quiserem. Sendo que essas casas estejam livres, é óbvio. Ok? Então, se a dama, ela está no centro do tabuleiro, é onde ela tem mais força. É onde ela se torna cada vez mais poderosa. Porque ela consegue se movimentar em muito mais casas do que se ela estiver aqui no canto. Então, nesse exemplo aqui, a dama está no meio. Olha quantas casas ela pode se movimentar. Ela pode se movimentar em todas as direções, tanto na horizontal, na vertical e nas diagonais, quanto as casas quiser. Por isso, ela é a peça mais poderosa do jogo. Agora, a torre. A torre também é uma peça bem importante. Por quê? Ela pode se movimentar em linhas retas, tanto na vertical, quanto na horizontal e quantas casas quiser. Sendo que elas estejam livres. Então, é uma peça também que tem bastante poder. O bispo move-se nas diagonais, quantas casas quiser, sendo que elas estejam livres. Então, ao contrário da torre que se movimenta nas horizontais e nas verticais, o bispo somente se movimenta nas diagonais. Sendo assim, o bispo que está na casa branca, ele vai permanecer na casa branca até o final da partida. Ele não vai conseguir mudar para a cor preta. E o bispo que está na casa de cor preta, ele nunca vai conseguir mudar para as casas que estão de cor branca, porque ele somente se movimenta nas diagonais. Chegamos agora no cavalo. O cavalo talvez seja o movimento mais diferente dentre todas as peças. É a única peça que pode saltar sobre as outras. Então, nenhuma peça pode saltar. O cavalo pode. Então, é um movimento diferente já começando por aí. E o movimento, ele é executado pelo cavalo conhecido como L. Como assim um L? Se ele está aqui, ele pode vir aqui, ele forma um L. Ou ele pode fazer um L para cá, ou ele pode fazer um L desse lado, um L desse lado. Podemos também pensar que o cavalo, ele se movimenta uma casa igual a torre e uma casa como o bispo. Então, seria uma casa como se fosse a torre e uma casa como se fosse o bispo. E ela pode saltar sobre outras peças. Tanto peças suas, quanto as peças adversárias. Entretanto, ela não captura as peças que ela saltou. Somente a peça da última casa onde ela foi parar. O peão, ele move-se em qualquer... O peão, ele movimenta sempre uma casa para frente. Então, todos os peões, ele vai se movimentar somente para frente. O primeiro lance de cada peão, ele pode pular duas casas se preferir. Ou apenas uma. Então, todos os peões começam em uma mesma posição. E sempre quando você vai movimentar ele pela primeira vez, se você optar, você pode pular duas casas. Apenas o primeiro lance. Se você optar e pular apenas um lance, ele não pode mais pular duas casas. Então, a partir dali, apenas uma casa de cada vez. Entretanto, o peão, ele é a única peça que captura do jeito que ele não se movimenta. Ou seja, ele se movimenta somente para frente, mas ele não captura de frente. Se tiver uma peça adversária na sua frente, ele fica preso, ele não pode capturar. E como que ele captura? Somente nas diagonais. Uma casa na diagonal. Tanto na diagonal direita quanto na diagonal esquerda. Bem, agora eu vou dar um tempinho para você acessar esse site aqui. Que se chama lichess.org. Você vai acessar esse site. É um site gratuito. E nós vamos praticar o movimento dessas peças utilizando essa plataforma. Então, um tempinho para você poder acessar. E a gente já retorna. E a gente já retorna. E a gente já retorna. Muito bem, estamos de volta. E agora já estamos aqui com a plataforma aberta. Se você não conseguiu acessar, não tem problema. No final eu vou deixar o link novamente para você praticar aí na sua casa. Mas então acompanha comigo aqui. Então, esse é um site. É um site gratuito. E existe vários recursos que a gente pode brincar nele. A gente pode aprender. A gente pode jogar de maneira online com outras pessoas do mundo todo. E mais importante, a gente pode aprender utilizando essa plataforma. Então, é uma plataforma muito bacana para quem está iniciando. E eu vou apresentar alguns recursos para vocês. Então, acompanhe comigo aqui na tela. Bem. Aqui nós temos vários recursos. Como, por exemplo, aqui no Play, que você pode jogar com outras pessoas. Aqui nós temos alguns recursos para aprendizado. Assim como a gente pode brincar aqui montando o tabuleiro. Enfim. Porque a gente vai usar um recurso aqui em Learn. em Disbasic. Quando você clicar em Disbasic, ele vai abrir essa tela. E nós podemos brincar com cada uma das peças de maneira gamificada. Para aprender a movimentar essas peças. Então, nós vamos começar aqui utilizando a torre. Então, nosso objetivo é sempre carregar a peça até aqui nessa estrelinha. E assim a gente marca ponto. Então, a torre, como que ela se movimenta? Nas horizontais e nas verticais. Então, quando a gente clica, a gente vê quais são as possibilidades de movimento para essa peça. Então, vamos carregar ela aqui. Opa! Excelente. Olha só. Aqui são as possibilidades onde a gente pode carregar a torre. Olha só. Então, eu posso puxá-la para baixo. Posso ir para cima. Posso ir aqui na horizontal. Mas vamos aqui no nosso objetivo. Muito bem. Olha só. Então, eu posso escolher qual a direção que eu quero ir. Agora, vamos para a segunda peça aqui, que é o bispo. Muito bem. Então, vamos lá. Lembra como o bispo se movimenta? Somente nas diagonais. Esse aqui é um bispo que está em uma casa branca. Então, ele somente pode ir nas diagonais, nas casas brancas. Como a brincadeira aqui é que ele colocar na estrela, a gente vai colocar na estrela para marcar o ponto. Olha só. Então, você pode ir clicando e escolhendo aonde você quer ir. Então, se eu tentar, por exemplo, colocar aqui, não vai, porque é um lance ilegal. Eu não consigo colocar essa peça nessa posição. Vamos para a nossa próxima peça, que é a dama. Lembra como a dama se movimenta? Em todas as direções, quantas casas quiser. Olha só o poder de ataque que tem a dama. Olha só. Posso se movimentar quantas casas eu quiser em todas as direções. Olha só. Quanto mais no centro ela está, mais poder ela tem. Então, vamos lá. Opa, vamos puxar aqui. Agora, se ela está em uma posição mais próxima dos cantos, ela tem menos poder. Então, se eu colocar aqui, olha só. Ela já não consegue atacar tantas casas assim. Então, a dama sempre vai se tornar muito mais forte nas peças aqui do meio. Principalmente nessas quatro casas aqui centrais. Então, essas são as casas mais importantes do jogo. Agora, vamos para o rei. Olha só. Lembra que eu falei que o rei tem aquela cruz em cima da coroa? A gente sabe que é o rei. O rei, ele se movimenta apenas uma casa de cada vez, porém em qualquer direção. Então, eu quero chegar aqui na estrela e eu não consigo ir direto. Olha, não é permitido. Então, eu preciso ir uma casinha de cada vez. Cheguei até lá, marquei meu ponto. Chegamos agora no cavalo. O cavalo, ele pode saltar por cima de outras peças e ele faz aquele movimento de L. Então, olha só que eu fiz o L, né? Ou posso pensar no L dessa maneira. Também falei que ele poderia ser um movimento em que mistura o movimento da torre com o movimento do bispo. Então, uma casinha da torre e uma casinha fazendo o movimento do bispo. O cavalo, ele é uma casa que tem muita facilidade de se movimentar de maneira rápida. pois ela pode saltar sobre as demais casas. Olha só. O cavalo, quando está no canto, ele não tem tanto poder assim, né? Olha só. Mas, se eu carrego o cavalo para o centro, ele se torna muito mais forte. Olha só. Ele consegue abranger muito mais casas. E, por fim, chegamos no peão. Então, o peão, ele se movimenta apenas para frente. Apenas uma casa de cada vez. E o que acontece quando o peão chega lá no final? Nós chamamos isso de promoção. Nós podemos promover o peão, já que ele não pode ir para mais lugar nenhum, né? A gente pode promover ele em uma dessas peças aqui, ó. Nós podemos promover ele em uma dama, em um cavalo, em uma torre ou em um bispo. Bem, eu vou promover em uma dama. E a dama, então, ela pode agora se movimentar em qualquer direção. E aí eu cheguei a atingir meu objetivo. Vamos mais uma vez? Agora eu vou pegar uma torre. Muito bem. Então, esse é um site bem bacana que você pode utilizar aí para você aprender a jogar o chadrez. Então, eu te ensino de maneira bem intuitiva, com recursos bem fáceis a movimentar, que é o primeiro passo a gente aprender o chadrez. Que para muitas pessoas pode ser uma coisa difícil, mas é bem divertido e bem fácil. Agora vamos dar sequência com a nossa segunda atividade. Essa atividade bem bacana a gente chama de desafio das oito damas. E olha, eu vou dar um prêmio para quem acertar esse desafio. Olha só, gente. O que você vai fazer? Você precisa colocar oito damas nesse tabuleiro. De tal maneira que nenhuma dama, se a gente pudesse movimentar essa dama, ela não atacaria ou não ameaçaria nenhuma outra dama. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui duas damas para começar a explicação. Então, se eu quero colocar uma dama aqui, eu não posso colocar uma dama aqui, porque uma ameaça a outra. muito menos eu posso colocar aqui, porque uma ameaça a outra também. Eu não posso colocar na mesma diagonal, porque uma ameaça a outra. Então, eu vou ter que colocar de tal maneira que uma, né, ela não ameace a outra. Elas estejam sempre livres. Duas damas é fácil eu posicionar, certo? Duas damas é muito fácil. Quatro damas, eu acho também fácil, mas você vai colocar oito damas. Então, eu quero que você posicione oito damas no tabuleiro de tal maneira que você não ameace uma dama a outra dama. Existem várias maneiras de você posicionar. Não existe uma apenas que acerta. Existem várias. Então, esse é um desafio bem interessante e eu quero ver se você consegue. Se você conseguir, você vai tirar uma foto e vai mandar lá para o teu professor dizendo que você conseguiu realizar o desafio das oito damas, tá? Vou dar um tempo para você responder isso aqui, para você tentar acertar esse desafio. pode ser no caderno mesmo e daqui a pouco a gente já volta. E aí 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 Estamos de volta. E aí, você conseguiu realizar o desafio das oito damas? Conseguiu? Perfeito. Então, vamos lá para a resposta. Vamos ver se você fez dessa maneira aqui. Então, vamos conferir se tem oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos ver se alguma ameaça a outra. Vamos começar por essa aqui. Então, a dama pode se movimentar nessa direção, nessa direção e nessa diagonal aqui. Opa, não tocou em nenhuma. Essa daqui também, olha só, as diagonais estão livres. Essa também, horizontais, verticais, diagonais. Essa também da mesma maneira. E essas daqui também, olha só. Cada uma em uma diagonal diferente, numa horizontal diferente e numa vertical diferente. Muito bem. Essa é uma das possibilidades da gente montar o tabuleiro colocando oito damas de tal maneira que nenhuma ameaça a outra. Nós chamamos isso de jogos pré-enxadrísticos. São jogos simples que a gente pode praticar para aprender o xadrez na prática, com todas as regras. Então, se você não conseguiu, tenta de volta na sua casa, mas agora colocando de uma outra posição. Porque agora eu já mostrei para vocês como que está esse esquema aqui. Mas existem várias outras maneiras de posicionar. Então, se você não conseguiu, tenta aí depois na sua casa. E lembre, manda lá para o teu professor para mostrar o quanto você aprendeu aqui nas nossas aulas. Agora, terceira atividade. É um exercício com o cavalo. O exercício é muito simples. Eu quero que você capture o cavalo preto. Você é o jogador com as peças brancas e eu quero que você capture o cavalo com a peça branca e capture o cavalo com a peça preta. Qual o movimento que você vai ter que fazer? Faz esse esqueminha lá no seu caderno e representa aí qual o movimento que tem que ser feito. Faz a flechinha indicando que movimento tem que ser feito para capturar esse cavalo. Um tempinho a gente já retorna. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí